Gente, a primeira aplicação que eu queria mostrar para vocês desses blocos em quartas é uma aplicação um pouco mais modal, tá? Eu queria tocar esses bloquinhos confrontados com um Ré menor, tá? Apenas um Ré menor, pode ser Ré menor com um nona, Ré menor sete só, tá? Mas eu vou dar intenção tórica para esse acorde, tá bom? Então eu vou harmonizar em quartas a escala de Ré menor dórico, ou seja, a escala de Dó maior, tá? São os bloquinhos que a gente acabou de ver, tá? Então, em cima desse acorde eu vou tocar esses bloquinhos, tá? Tá? Nas cordas de baixo. Tá bom? Mas só para dar uma ideia, por exemplo, se eu adiciono, se eu sobreponho este bloquinho aqui, por exemplo, em cima do Ré menor, olha a cor que ele vai me dar aqui, olha o que ele vai adicionar ao acorde. Mi, nona do Ré, Lá, a quinta, o Ré, a tônica, Sol, décima primeira, tá? Por exemplo, o próximo bloquinho é Fá terça, Si sexta, tá? Mi, nona e o Lá, a própria quinta. Então vocês percebem que não faz sentido eu dar nome isoladamente para esse bloquinho. Ele será, a intenção dele, a sonoridade dele vai depender do acorde que a gente estiver sobrepondo, tá bom? Então vamos sentir essa sonoridade, bora lá? Música 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 Posso misturar com o acorde sintetra de, em tétrides mesmo, tá? Ré menor Música Ó Música Tá? Música Tá bom? Música Música